Hoje vamos ao McDonald's e ao Burger King buscar o hambúrguer com mais calorias e também com menos calorias e verem quanto tempo conseguimos comer. Tito. E está aí o famoso BK. Vamos aí na companhia do grande Marcelo, que é o homem para comer, é o companheiro de um cavalo e eu. Então vamos embora. O BK aí de Santa Maria da Fera, olha aí, está cheio hoje. E ora bem, isto, segundo a tabela nutricional do Burger King, existe um hambúrguer que é o Brutal Bing Bang Crispy Duas Carnes, de 1.354 calorias. Não para. Mas eu não sei se tem esse. Se não tiver, tem que ser o Double Brutal. Olá. Eu vou. Vamos ver se tem que ser. Olá, boa tarde. Só uma pergunta. Vocês têm um hambúrguer Brutal Big Bang Crispy, de duas carnes? Sim. É com dois medalhões. Era dois hambúrgueres desses, se achar hoje. Diga-me a vida nos dois. Pode ser a cola em ambos. Depois queria dois burgers. Só o sanduíche? Sim, só o mesmo sanduíche. O hambúrguer simples. Vale avançar, obrigado. Obrigado. Marcelão, esse Brutal Big Bang Crispy, de duas carnes, tem 1.354 calorias. Temos que ter que comer esse e depois o hambúrguer, que é o que tem menos, que tem 248 calorias. Mas antes disso, temos que passar no outro sítio. Aí está o verdadeiro McDonald's, Santa Maria de las Feiras. Boa tarde. Queria duas sanduíche Big Tasty Double. Menos grandes? Não, só sanduíche mesmo. Vai dizer mais alguma coisa? Depois queria dois hambúrgueres normais, duas batatas grandes e é tudo. E 44 euros, não pode ser. São 45 e 60. Pode ser, Afonso. 45 poucos. Ora bem. Big Tasty Double tem 978 calorias, é o mais calórico do McDonald's, e o menos calórico é o hambúrguer normal com 12.58. Não estou marreio, porque o gajo vai ver aquela cena ali, cena do Burger King aqui à frente. Estes queres a vir comer com o meu animal, meu? Estes queres a gastar em comida, meu? A gente tem saco de Burger King e vimos ao mês. Está bonito. Malta, já em casa, cheios de comida. Marcelo, tens fome? Tenho, mas isto é muita comida. Um, dois, três, quatro, tambores. Temos as batatinhas para acompanhar e a cola. Pode já servir aí a cola, quando precisar. Não sei se vamos conseguir fazer este desafio. Bem, para quem não percebeu, comprámos o hambúrguer com mais calorias e menos no McDonald's e no BK. Começando então pelo Big Taste Double, que tem 978 calorias, que é este hambúrguer. O hambúrguer que tem 258 calorias, do Mac. BK, brutal Big Bang Crisp e duas carnes, 1.354 calorias. E o hambúrguer do BK, com 248 calorias, que totalizando tudo dá 2.838 calorias. Nem sequer vamos contar as batatas. Marcelo, achas que é muito ou é taço? Pá, estamos comendo batamos aqui para 20 minutos para comer ou mais. Então vamos fazer assim. Mas conseguimos, nas calmas. Vamos abrir os hambúrgueres todos, primeiro, só para ver o que é que temos para comer e meter aqui. Jesus, olha o tamanho que fica isso. Ai, é bem. O que é isto? Não, não vai dar, mano. Mano, os pequeninhos a gente faz, às vezes, mesmo bem. Os pequeninhos é duas trincas, está feito. Agora os outros. Mano. Jesus. Olhem para a nossa quantidade de hambúrgueres que vamos ter que deitar abaixo. Estes dois aqui é que são mesmo muito grandes. Vai ser complicado, meu Deus. Mano, dá-lhe, vamos ter cronómetro. Pá, isso já... Eu nem vamos fazer competição, vamos ver então onde conseguimos chegar. É. Ok. Cronómetro aqui à parte. Ai, nem sei para onde é de começar. Estes mais pequenos, maiores. Ai, zero, um, dois, três e dá-lhe. Mano, eu, por mim, vamos jogar mais pequenos. Bora. Quanto tempo achas que comemos tudo? 35 minutos, 30. 20 minutos. Vai ser muito difícil. É muito. Nunca fiz um desafio a comer tanto. Da outra vez, no meio passado, mamamos também foi tipo três hambúrgueres, ou caralho? Três. Eu sem bebida e eu com bebida. Mas estes são os maiores, não é para isso? Não, muito maior que os outros. Queres arriscar deixar este para o final? Muito bonitinho, é só para depois. É para destruir. Ok, qual é que achas que vamos primeiro? BK ou o coelho? Vamos para este primeiro. O do BK? Sim. Acho que é o pior mesmo. Malta, vocês não estão bem a ver isto. 1350 calorias. O calhão de hambúrgueres, isto não é? Sabe? Será que é bom? Isto é fixe. Nunca tinha comido este hambúrguer, está top. Isto tem bacon, tem seda, tem tudo, mas duas carnes. Estou mal. Está a ser metado, não é? Estamos aí, velho. Este. O BK tem este tipo de alvo, que é a puta. Vamos saber como é que eles veem isso. O que é? Fazem, ó. Ih, mano. Não consigo. O que é que eles fazem? Mano, aprenda. Estás bem, tu? Os cabos amados. Já está a entrar na onda que já não está a saber bem. Marcelo! Vocês não sabem, mas este gajo come para caralho. Quantas celulícias vamos escolher? Hidratos? Conta. Um quilo de hidratos, malta, por dia. Já com arroz e batata cozida, sim. Ele é sempre a puxar no ginásio e come muito. Ui. Já está gostando, não? 5 minutos e 27. Nós não somos profissionais, Deja. Isto para nós custa-nos imenso. Eu falo por mim. Eu nunca fui gajo comer assim muito. Acho que tenho um... Big Tasty Double. Que a puta, mano. Olha para isto. Tem que ser mesmo assim, ó. Ai, olha. Este vai ser fulido. Mano, este? Sudeu, mano. Aqui no Keydrop já sabem. Código de seguida a 10% de hoje. Estou a visitar a 50 centímetros grátis. Que é fixe para vocês verem uma caixinha. Ou depositarem com o meu código. Tenho direito de entrar em todos os meus giveaways. Neste momento estou a gravar o vídeo. Temos mais de 5 mil euros em giveaways. Jesus, olha a quantidade de pagas que eu estou a oferecer. Na altura de gravar o vídeo. Vejam os links aí em baixo. Que já deve ter giveaways nobres. Ou então ainda alguns destes. Por isso, aproveitem. Porque só ganha quem participa. Vamos abrir aqui as 5 caixinhas. 475 caixinha katana. 475, por favor. Pelo menos uns 300. Era fixe. 523, ok. Profit de 50 dólares. 50 dólares. Nós abrimos outra por lá. 2 sem 3. Por isso não vamos ter que ver a terceira, se calhar, pois. Ora bem, faquinha. Easy Profit já. Easy Profit. Mais frente. 710. 475. Vamos ver bem? Mais de 520 dólares. Vamos para a última. 3 com Profit será? 3 com Profit já estava abusado do sistema. Pois. Não tem Profit agora. 475, 229. Ou seja, gastámos praticamente 1.500 dólares. E ganhámos. Quanto, quanto, quanto? Gastámos 1.500 e ganhámos 1.400. 74, não pode ser. Temos de upgrade para o todo. Já. Estamos com 5.000, estamos com 3.700. Para de 1.500 dólares. Vai ter que recuperar. É assim, ó. 1.717. Toma lá. 5. 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 Se ganhas, é 6.000 dólares. Quem não risca, não risca. Ai, um que droga. Malta, estamos a entrar naquela zona que eu já começo a olhar para trás. Por isso, tenho que pedir assim, ó. Nem confio. Next. Só como. Mano, este é fodido. Este é muito complicado. Eia bem. Marcelo, a partir de agora, estamos aqui a começar a abrandar o ritmo. Logo a sua nita até vai estalar a puta. Está fixe? Fixe? Sabe o que é que é fixe? É muito xia, cacado, não é? Sabe o que é que é fixe? Usarem código Skinna Prozis para depois abater estas merdas. Compreem as vossas proteínas e tudo, que isto não é nada bom. Código Skinna Prozis dá 10% de desconto e ofertas no checkout. Usem e abusem, seus malucos. Já sabem. Vou mandar vir as vossas cheninhas todos. Eu jogo. Será que dá para os 20, Marcelo? A carne é seca, não é? É muito, mano. Não é fácil. Quando acabarmos este, para mandar este abaixo, fazer o caralho. Se mandarmos este? Hã? Como? Não estou a ouvir. É que não sei. Marcelo, faz assim, olha. Acabais que é fazer o desafio das 10 mil calorias. Deixe-me ali isto três vezes, ontem o dia. Olha para este. Mano, este é uma olhada muito grande, mano. É justo nunca fizeste. KFC, mas não é que não é o Sibarerguinho. Deixe-me a um bodybuilder para fazer isso. Neste momento, o quão achas que cheio estás? Ah pá, não vou te ser sincero, já estou a focar um bocadito, mas a pouca carne é muito seca. A cena é da carne ser muito seca, até está-se a beber e depois a bebida enche, enche mais é pior. Já me amei quase uma cola. Não tens sono? Mano, se tu comes isto tudo... Até já estou a começar a tremer-se. Este aqui já não vai. E é pequeno. Está fudido agora, meu. Não faz mal comer-me muito, muito, muito. Se começares a comer-me muito e isso não aguentares, estás feito... Gasta-me trito. Porquê é que me gasta-me trito? Eu não comi nada, teve todo dia junto. Mano, eu já estou a chegar ao ponto. Já estou a sentir aqui mesmo muito cheio, mesmo muito cheio. Que a puta! Desculpem lá, Zé, mas... E aí é bem, paraquê é que eu faço estes desafios? Sabe porquê é que eu faço? Para mamar isto tudo uma vez só. Opa! E aí é comer mesmo sem vontade, não é? Eu tenho fome. Nota-se. Vais dizer que não vais conseguir. Ah, Marcelo, quem come um quilo de hidratos, isto não é nada. São duas mil e tal calorias. Não, ainda não acabei, calma, mas... Sabes que estou só nos dois hambúrgueres, já comeste mais de um quilo. Mas já não sei quanto é que pesa. Já deve ter mais de um quilo, os dois hambúrgueres. É, rapaz. Pesar numa balança já deve ter mais de um quilo. Olha, meio quilo tem o Big Bang. O do Mac tem 400 gramas, já comemos de um quilo. E um quilo de comida. E outro hambúrguer. E comeste um outro hambúrguer. E estás a comer batatas. Já não vai, isso já não vai. Aquilo já não vai. Não, batatas, as batatas não estão no desafio. É só os hambúrgueres. Batatas é só se quiseres petiscar. Petiscar, já custa comer os hambúrgueres, não é que és? Mano, come on. Eu disse antes dos 20, estamos a quanto? Ah, ia bem, 15 minutos. Jesus. Comeiste um quilo de comida, meu? Mano, foi a primeira vez, não é, bicha? Mano, como é que eu vou comer este mini meal? É tão pequenino. Nem sei como, mano. Nem sei como. Marcelo, não quero ouvir desistências. Mama essa merda. Podes deixar aquela rodada de tomate? Mama o hambúrguer. Marcelo, mama, mete cola. Tem aqui. Tem aqui e não precisas, rei, ó. Marcelo, és um homem ou és um rato? Mano. Não é mano. Opa. Aleu, aleu. Não é fácil porque esta carne é muito seca, meu. É tão tudo na boca. Tudo na boca. Tudo na boca é impossível, mano. Isso é o que ela disse. Mano, eu só tenho que comer esta merda, Zé. Mas eu estou tão cheio. Mas tem mais carne aí dentro. E já está cedo. Já estamos aqui há 18 minutos. Estás a saborear? Estás a saber bem? Desculpem lá os arvores, malta, mas é impossível. Não é fácil. Como é que eu vou comer isto? Eu tenho zero vontade negativa de comer isto. Mas sabes o que é que eu sou? Sabes? Sou um guerreiro. Então, opa. E vai. Ei, abelho, não consigo. Mano, falta-me tão pouco. Eu vou aziar que fode. Eu sei que é estranho. Para quem tiver abaristo, tentar achar mesmo estranho. Mas isto, neste momento... Pois é. Esqueces. Caralho. Mas puta que pariu se eu não faço esta merda, caralho. Queres um bocadinho? Não. Este bocadinho não te vai furar a barriga. Ei, não vais comer o big-trace e todo. Está-se bem, aceito. A pessoa acha que é muita comida. Obrigado por teres participado. Eu agora só te faço assim, olha aí. Agora fico com isso. É só um do olho, é só um do olho. Falta um pouco. Está bom. Está bom, não? 24 minutos. Antes dos 25. 24 minutos e 54, praticamente, é o desafio completo. Muito ar de cor, para mim, acredito. Muito ar de cor. Mais uma vez, Marcelo, parabéns, Manoel. Obrigado e parabéns. Esquece. Eu estou a mastigar a carne. Batatas foi impossível comer. Perdi logo a vontade de comer as batatas. Não façam isto, malto, ok? Provavelmente agora, durante a tarde, vão estar assim um bocadinho mal dispostos e afrontados. Tenho a barriga a arrebentar, mano. Está-me inchada, mano. Mano, cá. Ai, já vem. Ia, mano. Olha para isto. Foda-se, estás a brincar. Sim, sim, não é? Mas também é muito cheiro. Ai, malta. Praticamente 4 mil calorias. Não, 3 mil, não é? Praticamente 3 mil calorias inseridas, assim, em 25 minutos. Jesus. Mas custou-me tanto o último, Zé. Aquele bocadinho custou-te tanto, mas tanto, mas tanto. Deus me livre. Está feitinho. Desafio feito. A comida com mais e menos calorias do BK e do McDonald's. Digam aí se querem que eu faça mais tipo de KPCs, assim, em outros sites. Mas, provavelmente, não sei, mano. É fredido, não é? Já da outra vez foi este. Não foi mais hardcore que a outra. Isto foi muito mais. O outro não conseguimos. Esquece. Malta, obrigado a todos que assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Um grande abraço. Até logo aqui. Fui. Tchau.